Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, eu hoje trago-vos uma opinião de um livrinho chamado O Deus das Moscas Tem Fome, de Luís Corte Real. Este livro é um livro de contos que me apanhou completamente de surpresa. Era uma novidade da saída de emergência, portanto este livro saiu há pouquíssimo tempo. Se vocês estiverem interessados em adquirir, é... A sério, vocês não estão a ver o quão de surpresa isto me apanhou. Então, quando este livro saiu, eu fiquei muito interessada na capa. Chamou-me bastante na capa, no design, nesta parte com estas letras fantásticas. Depois fui investigar um bocadinho mais. E também, enquanto comecei a ler, descobri que tinha algumas ilustrações cá dentro, que para mim é uma mais-valia. Quando eu estou a ler um livro, eu adoro estar a ler um livro e descobrir que existem umas ilustrações lá dentro. Pronto, para vocês terem sim um cheirinho. Então, nós aqui seguimos uma personagem chamada Benjamin Turmenta. Daqui, estar a dizer As Aventuras de Benjamin Turmenta, o detetive do oculto. Então, nós aqui seguimos este detetive. Só que este detetive tem uma particularidade que os outros detetives não têm. Primeiro é detetive do oculto, portanto, tudo o que seja acontecimentos fantásticos, fora do normal, coisas do cotidiano que não eram suposto acontecer, sem explicação, portanto, com teor fantástico. Chamam este detetive e este detetive vai tentar resolver o problema. Só que este detetive, além de ser um detetive relacionado com esse tipo de problemas, com esse tipo de coisas, tem uma particularidade que é, ele tem um demónio dentro dele, que está lá preso pelas tatuagens que ele tem no corpo dele. Portanto, nós aqui, além de seguirmos a ele durante a história, nós seguimos a ele como narrador e também seguimos o demónio que ele tem dentro dele. E, portanto, isto torna-se, no mínimo, super interessante e, por vezes, até cómico. Porque nós seguimos, então, o detetive, os pensamentos dele, o que é que está a acontecer na vida dele e qual é o caso, como é que é que ele vai resolver. E, depois, temos uma voz mais negra que vai falando com ele, que vai ajudando a resolver os casos. Porquê? Porque lhe interessa que o Benjamin continue vivo. Portanto, quando ele está, imaginemos, vai ser esfaqueado por trás, o demónio consegue, de tal modo, transmitir um instinto para o Benjamin se virar e conseguir defender-se. Portanto, é quase aqui como um trabalho de equipa. Cada um com, portanto, os seus objetivos, o do demónio, será, não, que o Benjamin não morra. Portanto, acaba por ajudar e incentivar a ele defender-se e tudo mais. E o Benjamin a tentar arranjar a forma do tirar do corpo dele, ao mesmo tempo que tentar arranjar a forma de resolver os casos que vai sendo chamado. Portanto, isto não é uma história corrida, é uma história contada por contos, alguns com interligação entre eles, e eu gostei imenso de cada conto, uns mais que outros. E tive a oportunidade de falar com o autor sobre isso, numa conversa, por causa do Clube Leitura... Não sei, é Livros pelas Bárbaras, acho que é assim que se chama o Clube Leitura, organizado pelo Miguel. E acabámos por ter a oportunidade de falar com o autor. E eu adorei falar com o autor, adorei perceber o que é que estava por detrás de cada conto, onde é que ele pesquisou, porque é que ele pesquisou aquilo. Isto é passado em 1800 e muitos, portanto, é uma época um bocadinho diferente da atual, e é passado tudo em Portugal, nomeadamente em Lisboa, a maior parte deles, a maior parte dos destinos que aqui abordamos é em Lisboa, outros não são, mas há muitos que são em Lisboa, portanto, há uma descrição bastante grande dos sítios que o Benjamin vai passando, todos eles em território português. E pronto, isto é... Eu fui agradávelmente surpreendida, porque primeiro, gostei bastante do enredo, gostei da história, gostei das personagens, adorei o Benjamin, adorei o Demónio. Lembra-me aqueles anjinhos, nós temos um anjinho bom do lado, e temos o diabinho do outro, e o Demónio lembrava-me muito da voz do diabinho, que é, só faz as neiras, faz isto, faz aquilo, faz aquilo, e só quer é que ele faça as neiras. Ao mesmo tempo ajuda-o a manter-se vivo, mas depois tem aqui aquela vozinha a dizer, ai, se fizesse assim, assado, coisas sangrentas, coisas mais naughty, pronto, tem ali quase que uma consciência mais maldosa, em que o Benjamin às vezes não sabe, se é o lado mais negro dele a falar, ou se é mesmo o Demónio. E então, eu estou muito, muito curiosa para saber como é que estes contos vão continuar, como é que o Benjamin vai-se ver livre do Demónio, porque sim, estas histórias têm continuação, este livro, pelo menos, acho que mais dois volumes vai haver, e para mim está ótimo, que venham mais, porque foi um livro de fantasia que eu adorei ler, ainda por mais sendo de um autor português, que é o editor da Saída de Emergência, e meu Deus, a sério, se vocês querem um bom livro de fantasia, gostam de contos, e mesmo que não gostem de contos, eu não costumo assim ler livros com contos, mas gostei muito de ler este, porque é uma escrita muito fluida, muito fácil de ler, portanto, se gostam desse tipo de trabalho, se gostam desse tipo de história, se gostam de fantasia, com demónios, com aventura, opá, a sério, eu não vos posso aconselhar mais este livro, para não falar dos pormenores de edição, que para mim valem muito num livro, a experiência de leitura é completamente diferente, só para vocês terem noção, o início dos capítulos é este, é assim, com estas letras todas trabalhadinhas, deixa-me cá mostrar também mais outra ilustração, de uma das minhas personagens, que mais me chamou a atenção, foi a Madame Way, que se vocês lerem o livro, ou se vão ler o livro, vão descobrir onde está, e quem é a Madame Way, eu agora não me conto, a Madame Way, que é uma personagem, e portanto, que vai aparecer, em dois contos, eu adorei, adorei as ilustrações, os pormenores do livro, portanto, acho que está um livro muito bem feito, com uma edição, muito, muito minuciosa, muito carinhosa, houve aqui, mesmo, um grande trabalho de edição, não só de escrita, e eu adoro livros, que tenham estes pormenores, não é por nada, que eu tenho um monte de livros, em capa dura, e edições especiais, e não sei o quê, porque acho que isso dá, assim, outra coisinha, ao livro, e pronto, eu não vos vou dizer mais nada, até porque não vos vou dar spodas, nem nada que se pareça, mas se vocês querem conhecer, o Benjamin Tormenta, o detetivo oculto, leiam este livrinho, para mim está muito bom, adorei falar com o autor, eu acho que ainda me deu mais gosto, pela leitura, foi falar com o autor, e perceber o que é que estava, por trás da pesquisa, por trás das personagens, perceber, e o autor acabou também, por perceber, quais são as nossas personagens favoritas, e se vocês também quiserem, ouvir essa conversa com o autor, está no canal do Miguel, eu posso deixar aqui o link, aqui embaixo, para vocês irem espetar, a conversa, todas as dúvidas que eu, e mais o resto do pessoal tirou, tudo o que vocês, portanto, as vossas curiosidades, pode ser que estejam na conversa, se quiserem espreitar, está lá no vídeo, que ele publicou, portanto, ele gravou, toda a videochamada, que isto foi online, toda a videochamada, sobre este livro, com o autor, e portanto, se vocês quiserem espreitar, e ficar ainda mais entusiasmados, com este livro, que eu, como eu, são bem-vindos, eu vou deixar então o link aqui em baixo, para vocês espreitarem, e pronto, é isto pessoal, não vos vou estar a dar mais pormenores deste livro, acho que é um livro que vale a pena ser lido, se vocês então gostam deste tipo de histórias, são bem-vindas a pegar, bem-vindas a pegar, neste livro espetacular, e pronto pessoal, aqui me despeço, espero que tenham gostado do vídeo, digam-me nos comentários, se já leram, se gostavam de ler, se têm intenções de ler, e é isso, e vemos no próximo vídeo, tchau!